Porque no episódio anterior de Valheim, chegou o dia de abandonar a obra. Cara, ou é hoje ou é nunca mais, velho. Ou é hoje ou é nunca mais, você se sente mais forte, cheguei. Legal. Ou é hoje ou é nunca mais. Cara, olha o que a gente produziu ontem. Peraí, vamos fazer a primeira coisa. A gente tem madeira? Temos madeira, né? Olha aí, ó. Baú cheio de madeira. O Agnello deu uma trabalhada legal ontem aí, né? Ó, o negócio desse jogo muito legal é que as madeiras velhas, elas vão ficando com cara de velha, né? Olha lá, vai passando os dias, as madeiras novas com cara de nova, né? Uma loucura. Como é que eu faço pra reparar? Colocar, encaixar... Caramba, como é que eu faço pra reparar? É só bater? É só bater, né? Aí, ó. Aí. Ah, ó, se... Elas vão ficando velhas, ó. Ah, aí, ó. Dá um talento. Mas gasta? 29. Não, não gasta, pô. Só... Só o talentinho. Caramba, elas estavam meia vida. Elas estavam meia... Caramba! Aí, a base toda tá... Pô, que loucura, cara. Vocês tinham avisado, né? Que a base ia se autodestruir. Em um momento vocês tinham... Ah, cara. Jogo maneiro, jogo maneiro. Já estamos no talento aqui. Jogo maneiro. É o refinador, né? Não sei se é o refinador, velho. Porque o refinador tá tão longe. E elas estão, tipo... Com uma... Com uma... Eu acho que é de uso, tá ligado? Passou em cima. Ainda mais na época que o garotinho jogava. Coneco muito pesado, né? Beleza. Salve. Bom dia. Tudo ótimo. Bom demais te conhecer no IN e ver que você é um pouquinho menos horroroso e muito mais gente boa do que parece por aqui. Obrigado. Deus abençoe te amo. Amém, amém. Amém. Aí, legal. Então, ontem a gente organizou tudo. Que olhe minha. Pegou ar. A base tá um lixo. Olha isso daqui, ó. Cozinha 100% organizada. Todos os itens aqui pra fazer. Temos receitas novas, né? Receitas novas aí. Deixei a ceboline. Aqui, ó. Pratos. Olha os pratos aqui, ó. Tá vendo, ó? Pratos que dão 100, 95 de vigor, 100 de vida. O boneco tá gigante. Tamo com o char no maneirinho. Não temos, cara. Temos que usar... É... Peraí. Mais poção, né? Salve, Gal. Ótimo e abençoado dia pra todos. Ótimo. Vamos. Hidromel saboroso. Vamos que vamos. Manda salve pra Curitiba. Salve, Curitiba. Ótimo e abençoado. Ótimo e abençoado. Vigor. Hidromel base. Hidromel base. Ué, cura menor. Peraí. Hidro... Éter prolongado. Resistência ao frio. Vida prolongada. Ô, isso aqui é... Caramba, mas olha quanta seiva. Caramba, cura maior. Cura ao longo do tempo. Tá, vamos fazer um desse? Porque eu acho que tá faltando poção. A gente não tá lendo esse jogo, tá ligado? A gente não tá lendo esse jogo, velho. Esse jogo aqui, eu acho que a gente precisa, porque... Ó... Precisa de uma certa leitura, né? Vamos ver, ó. Aí, ó. Hidromel de cura maior. Cura maior, cura maior. Beleza. Esse aqui... A gente precisa... Vamos fazer... Beleza. Beleza. Dois hidromel de cura maior. Aí... Salve, Gal. Vou casar dia 26. Vigor prolongado. Manda um salve pra Mejera Lara. Mejera Lara! Um salve! Jotum. Ó, tá vendo? Com o escondimento tudo... Jotum e... E a gosma pegajosa aqui. Beleza. Mejera Lara! Parabéns, felicidades. Aí é o casal, viu? Aí, ó. Hidromel base, vigor prolongada. Hidromel, cura média, cura maior, vida prolongada, resistência, vigor menor, vigor, resistência, veneno. Cinquenta meses de inscrição e cinquenta meses que estão tentando zerar. É. 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 Triste. Éter menor. Tá, beleza. Vamos devolver esse daqui. Tinha um negócio nesse caldeirão que usava aquela bomba ali que eu tava pegando. Ensopado de suíno. Uh. E que que ele dá esse ensopado de suíno? Vida 95. Uh. Ó. Bom dia, Galgal. Bom dia. Mais um mês. É isso, né? Cara, essa sementinha... Aí, ó. Legal, legal. Essa sementinha a gente achou super pouco. Obrigado por mais um mês. Tamo junto. É... Vamos deixar aqui. Vamos deixar aqui também. Beleza. Ó. Vamos. 53 meses que dou subiá de agora não vi você sem camisa. Não, mas não... Uma coisa é uma coisa. A outra coisa é a outra coisa. Ou é tudo a mesma coisa? Eu acho que não é tudo a mesma coisa. Beleza. Colocamos as pilhas. Colocamos as pilhas. Aquela organizada. Você não tem itens para cozinhar. Esse guisado... Tortura na ouro, entretenimento. Se liberte do valeiro. Ah, já é. Já é. Já é pra comer. Já tá pronto pra comer. Cá. Agora. Eu tomei uma decisão, velho. É. Zerar. Zerar. Hoje é meu aniversário. Ô, feliz aniversário. É... Eu não vou desistir, velho. Porque a gente... A gente tem um lance com os jogos de sobrevivência, tá ligado? Eu gosto de jogos de sobrevivência. Vocês devem ter reparado, né? Vamos todos repetir juntos. Olha lá. Tortura não é entretenimento. Entendeu? E aí, esse jogo de sobrevivência, ele... Pô, velho. É um dos jogos de sobrevivência mais difíceis aí que a gente já encontrou. Não é isso, velho? É um jogo... Pô, vocês estão vendo. Tem a sua... A sua... A sua margem de dificuldade aí, não tem? E, velho. Qualquer jogo daqui pra frente que a gente for jogar, vocês vão ficar... Ai, não zerou o Valheim. Ai, leão de jogo de sobrevivência fácil. Ai, né? E aí vai ficar, vai ficar esse drama infinito. E eu não tô afim de ficar estigmatizado por esse drama infinito, tá ligado? Aí, beleza. Vai ficar, vai ficar esse drama infinito. A gente vai ficar marcado pra história como... É, eu sei, eu sei. Por isso, você tem que ter a sua fé. Eu agradeço muito você. Você que gosta muito de mim. Você que gosta muito dessa live, velho. Porque eu, no seu lugar, eu já teria desistido. Como muitos desistiram. Mas você não, tá ligado? Você tá aqui. Você tá aqui, por algum motivo. Você tá aqui. Talvez você não tenha o que fazer. Talvez você não tenha o que olhar. É, esse campo da Reza, ele é um pouco do por onde anda, velho. Porque tem... Eu quero Minecraft de Pokémon abaixo ao Valier. Minecraft de Pokémon? Minecraft de Pokémon? Minecraft de Pokémon? Eu nem sabia que tinha tal jogo. Tem Minecraft de Pokémon? É... Ó. O que a gente tem? A base tá organizada. Por quê? Não, não. Olha aí. Olha aí. Aí depois o Liminha escuta um negócio desse. E vai pegar ar com quem? Comigo, tá ligado? Aí ele não é... Aí ele me escuta um negócio desse. Dormiu. Eu peço perdão, velho. Mas hoje... Uh! Caramba! Oh, que good, hein? O Bruno! Um salve, Bruno! Tamo junto! Hashtag pasto aí, né? Hashtag fazenda. Tá ligado? É... Vou comer essas duas aqui. Olha a nossa barra de vida, né? Olha a nossa barra de vida. Cara, o que a gente precisa fazer? E eu acredito que dá pra gente fazer. Bom dia, Alexandre. No maneirinho. No grandeiro, hein? Vamos jogar? Vamos. O grau, é... Ó. No maneirinho, o que dá pra gente fazer? Dá pra gente... Conectado, conectado. Nossa, você chega, tá desconectado. Gal, confia e dá uma olhada no jogo Reynand Nostean. Sou os like de tiro cooperativo até três pessoas. Ah, deixa eu já anotar. Ó, não, então não tá gastando. Dá pra afigar o BT e se divertir. É... Jogo Remnant. Remnant. Tá, o ambiente tá hostil. Ah, eu não tenho poção de vida, velho. Ou seja, eu tenho que ir no maneirinho. É... Achar o flametal, velho. Tamo junto. Ó. Beleza, vamos coletar. Tudo... Tudo importa aqui, né? Tudo importa. Isso aqui, a gente já tá ligeiro, ó. Vai explodir. Vai explodir. Toma, marreco! Te amo. Muito obrigado, viu? Caramba. Aí, ó. Você chega, já tem o corpinho do Liminha. Uma estrela. Caramba, eu já tomei uma pedrada do cara, velho. Ah, massa óssea. Leão da massa óssea chegou. Pô, se eu chegar aqui morrendo, é cinco minutos de paz, velho. Cinco minutos de paz. Apenas te amo, Galgal. Obrigado, obrigado. Tamo junto. Tamo sem poção de vida, no ambiente mais hostil do jogo, do planeta. Aí, ó. Vai, estoura, estoura, estoura. Eu sei que você quer estourar. Beleza. Ó, a gente precisa achar as lavras. Ó, música épica, hein? Pô, o cachorrão ali, eu não tô muito na pegada ali do cachorrão, velho. Ô, meu cachorrão. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Toma, 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 toma. Tamo moendo ele. Tamo moendo. Pai bate, pai bate. Toma, 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 toma. Meu Deus, tô pegando fogo. Meu Deus. Ah, olha aí, ó. É, é, é aí que o jogo trola, é aí que é o jogo trola. Toma, 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 toma. Explosão. Meu Deus. Toma. Meu Deus do céu. Recupera a estamina. Pula. Sai. Nossa, me jogaram no buraco. Vem pra cima, vem pra cima. Quem aguenta, vem pra cima. É. Toma. Ô, tamo junto. Vamos deixar esse bicho quebrar tudo aqui, ó. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Nossa. Caramba, ele tá arregaçando tudo do mapa, velho. Vai. Beleza. O leão da massa óssea chegou. O leão da massa... Como é que vocês falam que nós não tá forte, tá ligado? Como é que vocês falam? Pô, Gal, não tá evoluindo. Não tá evoluindo. Não tá evoluindo. É bloco subindo. É bloco subindo. É crítico. Tamo junto. Ó. É bloco subindo. Morri. Morri. Calma. Recupera a vida. Beleza. Beleza. Chegou o urubu. Urubu doido. Urubu doido. Foi o urubu doido. Pouca vida. Bloqueio. Integrado. Caramba. Olha aí, ó. Eu acho que precisava usar o massa óssea esse pá, né? Realmente, velho. Foi bem utilizado aqui. Eu acho que precisava um pouco aí, velho. Não ia dar. Eu acho que não ia dar ser o massa óssea, velho. É... Beleza. Temos mais um minuto e quarenta de... De progresso aí. É no maneirinho, velho. É no maneirinho. A gente tem que achar o flametal, velho. Temos que achar mais um flametal. A gente já viu como é um flametal. Cara, tu tá de dia aqui? Não é possível, tá ligado, velho? Porra, nem te vi. Obrigado pelos trinta e nove meses. Tamo junto, Flávio. Beleza. Beleza. Isso aqui, ó. Dá pra dar uma destruída legal. Porque isso aqui vai destruir tudo aqui, ó. É. Cara, essa... Essas duas... A fúria. Os dois machadão de fúria. Eles acabam muito rápido, né? Pô, tem pouquíssimo flametal. Não é possível. Ou eu não tô enxergando. Cês tão enxergando e eu não tô enxergando? Trinta e nove, pode. Pode? Ó. Vem cá. Vem cá, ô zurubu. Vem. Beleza. Tem dois na minha frente? Tem dois na minha frente? Mentira. Onde? Aqui? Aqui à frente. Não, peraí. Aqui à frente. Esse pilar de lavra. Aquele ali? Aqui? Aqui? Esse aqui? Uh. Ah. E como é que chega nele? Agora, sem massa óssea, voltamos ao clima de... Mano, você vê? Tipo, o problema desse jogo é só um. Ele quer te matar, tá ligado? Ele pegou, ah, ele quer ser estigmatizado como o jogo de sobrevivência mais difícil de todos os tempos, tá ligado? É isso que ele quer. Então, tá no maneirinho. Até o momento que não esteja, tá ligado? Ele vem no maneirinho. Aí, daqui a pouco, aparece um cachorro, dois diabos, um satanás, saca? E aí, a sua vida no jogo acaba. Esse que é o problema desse jogo. Ele decide. Você vai morrer. E se não tiver de massa óssea, acabou, tá ligado? Ó lá, ó. Pô, mas aí como é... Porra, velho. Tem outro pilar ali. Opa. Ai. O que que é o Perry? O que que... O que que é Perry? Obrigado. Acho que eu não sei o que é Perry, velho. 11 meses dando pra você. Obrigado. Satisfação e gratitude. Obrigado, obrigado. Eu não sei... Se bobear, eu não sei o que é Perry, velho. Opa, tem mais um ali. Bom, agora a gente aprendeu... Saúde, um abraço de Portugal. Abraço de Portugal a identificar o Flametal, tá ligado? Só que aí ó, é um pulo, é um erro, é um... E aí galera, dá pra chegar naquele Flametal? E aí pá, não dá. Caiu, morreu. É bote. Não é isso? É o jogo mais difícil do planeta, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao dia final desta bomba, velho. Ao dia final desta bomba. Gal, não dá pra continuar por cima da lavra. Não. Aqui? E aí ó. Parece que tá safe. Te amo. Te amo. Muito obrigado, viu? Vamos nos conhecer. O próximo evento, acredito que seja CCXP. Ovo de Uruvú. Cara, o que que... Esse enxofre aqui é baia. Que eu já vi. Madeira. Pô, o Agnello farmou com tanto carinho. Mas eu vou deixar aqui. Vamos botar aqui ó. Flametal. Esse aqui já foi. Pode tirar. Ó, fui. É. É, eu... Cara, você fala como se fosse fácil. Jogo God. Termina rápido. Eu, eu vou me surpreender se nesse momento que a gente tá no topo dessa pirâmide, não brotar o Beuzebú. Pra rasgar nós, tá ligado? Agora que a gente tá chegando... Ó lá. Vamos... Cara, vamos minerar tudo. Aí. Vamos fazer com carinho. Com carinho, tá ligado? Vamos fazer render isso. Ué. Ah, porra. Como assim, cara? Galo, não tá... Galo, esmolinha. Não tá spawnando nada, tia. Movimentação. Imagina quem não tem movimentação. Quem não tem, não joga. Pô, mas... Não faz sentido. Eu tô quebrando o minério que tá aqui na... Na frente. Como é que eu caio? Tá ligado? Aí. Legal. Legal. Ó. É. Quebrar o minério que tá no meu pé. Eu não sei se é a melhor... Salve, Galo. Beleza. Porra, é brincadeira. Eu vou quebrar os aqui de baixo que se lasquem, velho. Porra, como é que... O que der pra pegar? Ah. Nossa. Aí. Não, pô. Bom dia. Bom dia. Uma dúvida. O que vale mais? Juntar todos e usar o massa óssea e aí depois que acabar o buff? Juntar e usar de novo? Ou destacar os buffs? Não, tem que... Por exemplo, vocês se juntam e cada um e o é a ser um buff diferente. Não, 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 não. É, fa... Não. É, eu acho que é... Vamos ter calma aqui? Toma, marreco! Eu acho que é ir fazendo cooldown, tá ligado? Que danozinho fraco disso aqui, hein? Eu acho que é rotação. Rotação de massa óssea, velho. Mas o Liminha, ele precisa do outro buff lá, né? O buff do maguinho. Ah, tem uma pegadinha aqui. Que é, ó. Eu tô quebrando em cima, ó. Tô quebrando aqui na minha frente. E teoricamente, eu tenho uma base de sustentação. Mas eu vou cair, quer ver? Ou não? Beleza. Isso aqui se chama física. Aí. É só, aparentemente, eu não quebrar o que eu tô, né? Que eu não caio. Beleza. É, como é que tamo? Tamo... Beleza. 20 metal. Ô, clareou, hein? Clareou! É um novo dia. É... Pera aí. Pera aí. Vamos voltar pra cá. Não, a gente vai perder ali. E tá cada vez mais difícil. Aí, legal, legal. Acertamos na veia. Acertamos na... Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ué. 20 meses não são 30 dias. Nem 30 semanas. Cara, eu não duvido nada. Isso aqui é afundar e acabou, tá ligado? Eu não duvido nada, velho. Salve, Galvez. Corre. Ah, pô. Por que corre? Acabou. 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 É... Acabou. 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 Acabou, acabou. Já desistiu de tantos jogos, o Valen vai ser sudoeste mas já batalhou demais guerreiro, você já provou seu valor guerreiro, vá descansar. Caramba, eu vou ter que fazer... Acabou, 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 eu tenho que fazer uma ponte de pedra agora, acabou, Acabou, outros falaram, eu achei que era meme, achei que era meme, qual o sentido, você está minerando um negócio, Aí você está na gude, tá ligado, minerando ali de boa, como quem não quer nada, aí quando você acerta a veia, aí tipo, pô, agora demoliu tudo, no meio... Não, por que não fez antes? Ah, eu estou descobrindo o game, infelizmente, velho, infelizmente... Caramba, a gente vai ter que ir na moralzinha, na moralzinha... Legal, tá bom? Lembrando que tortura não é entretenimento. Sim, sim... Com certeza... Olá, olá... Olá... Oh, são muitos, são muitos... É, em breve, novidades em breve, velho... Novidades em breve, aí... Vamos ver... Joga Space Marine com o pessoal, ótimo jogo pra co... Space Marine? A gente já não jogou ou não? Gal, os anões sucumbiram pela ganância dos metais. Você, como um anão cabeçudo, nos mostrou isso ao vivo. Obrigado por nos mostrar a história. De nada. Descobrindo o game depois de 300H de jogo. Ué, pô, isso já tinha acontecido? Como... Ah, pô, já aconteceu direto, tá ligado? É isso, velho... Tamo num bioma novo... O negócio é diferenciado, dá pra dormir ainda? Não, isso é o básico do jogo, cara... Mano, eu juro pra vocês, eu comecei... Eu achei que era impossível o jogo ter uma ideia tão sádica, tá ligado? Era, cara, era... Eu pensei, mano, o jogo não pode ser tão sádico, tá ligado? Não pode. E eu fiquei olhando aquilo acontecer incrédulo, achando que não estava acontecendo, tá ligado? Que tipo assim, que no último momento eu achei que ia subir de volta. Ia falar, ô, fake, tá ligado? A gente só queria ver se você ia pular. Só isso. Eu fiquei no... Esse é o rolê que eu fiquei. Bomba de basalto? Faz a bomba pra fazer o chão. Tá, beleza. Bomba de basalto. Pô, se tiver isso daí vai ficar legal, velho, vai ficar legal. Ó, uma bomba de basalto... Aí, ó. Essa é a dica. Que é God, tá ligado? É só você me passando um conhecimento. Gal joga outros games que não sejam de sobrevivência. O chat não aguenta mais. Isso é verdade. Bomba... Onde eu faço uma bomba de basalto? Não, vocês não estão falando dessa bomba há dois dias. Nem sei. Aí! Chegou agora! Essa é a primeira mensagem, velho, que chega. Bomba de basalto. Bomba de basalto. Bancada normal? Gal, Gal, você tá sendo humilhado por esse game. Pede pra sair. Deixa seu ego de lado e quita disso. Vai ficar menos feio. Ah, tá na good, tá na good. Não, pô. Cara, se a evolução não tivesse acontecendo... É... É... Puro, né, velho? Gal, tem gente no chat chorando pedindo pela tal da bomba de basalto. Então... Aí! 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 Quantas dá? Já vamos fazer... Gal, ontem você passou o ira do Mercadinho. Foi God. Ô! Cara, ia dar uma alegria no coração, né, velho? Eu vou fazer tudo já dessa bomba de basalto. E aí a gente faz o seguinte, ó. A gente deixa 25 e leva 25. Porque eu acho que existe um mundo que a gente morre, tá ligado? Eu acho que existe. Então eu não preciso levar as pedras, levar tudo. Com a bomba de basalto eu chego lá, correto? Com a bomba de basalto e muita fé em Deus a gente chega. Não é isso? Sim. Beleza. Mas o resto eu vou levar, velho. Vamos que... Obrigado dos 44 meses. Leva... Salve caloteira! Ó, vamos deixar vintinho. Vintinho aqui. Como quem não quer nada... Pra próxima trai. Ó, massa óssea tá pronto. Elas somem com o tempo. Beleza. O mais importante... Cadê o... A doma tá... Caramba, achei que falei. Caramba, a doma... Beleza. Ó... Nossa... Vamos longe, hein rapaziada. Caramba... Olha isso, olha isso. Olha isso. Eu não quero chegar perto dali. Aqui zerou, velho. Tá difícil, velho. Tá difícil. Nosso problema é pra cá agora, ó. Aí ó... Corpos no caminho, né? Corpos no caminho. Uma lutinha ou outra a gente vai ter que pegar, velho. Ó, aí. Pô, eu te... Olê. 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 Aí ó... Uma luta perfeita, velho. E é bloqueio. F nada. Dia 20 agora. Olê. Nossa, 60. Seu erro foi perder o medo enquanto minerava. Até ficou praticando tiro ao alvo nos esqueletos. Sem medo não se vive. Deixa eu recuperar um pouco de vida que eu tô cheio de medo. Ah, que mentira, cara. Será que se eu tomar um crítico aqui ou alguma coisa... Tomamo. Mentira. O escudo. Esse escudo de bagre não tá tancando não, rapaziada. Ah, o escudo. Você viu? Eu botei o escudo, tomei 60 na boca e ainda fiquei estunado, velho. Quem é o Perry? Gal, faz quantos anos que você tá nesse jogo? Você não alcança desse jogo. Eu canso. Quem é o Perry, velho? Toda hora o Perry. Vamos recuperar um pouquinho de vida. Nessa daí que vai as comidas tudo embora, velho. O Perry é o Ornitorrinco. Caramba, velho. O que que tem o Ornitorrinco com esse momento do jogo, velho? Olha. 39 meses te dando. Ó. Ali. Viagem com a megera para o exterior e fomos roubados com nossos dolares na carteira. Será que teria dar alguma força? Ué. Preciso pagar meu cartão de crédito. Estou desesperado. Deus abençoe. Ah. Não, porra. Dois pontos na humilda. Esse jogo é bom demais. Ele é. Cara, eu acho que o bicho não viu nós. pour house. É a corridinha. É a corridinha. É a corridinha. Olê Ué Cara, me envolvi muito, velho Me envolvi muito Salve, Galgal 35 meses de estudo Não são 35 dias Obrigado, portanto Tamo junto, viu? E volta com o chupetóide, por favor Quem tem fé Quem tem fé vai longe, rapaziada Quem tem fé vai longe Muitos teriam desistido Muitos teriam falado Não é desse jeito, Gaulês A gente tá chegando E não tem ninguém no nosso corpo, velho Nem o Fifa tiltou tanto o Galgal Cara, vamos jogar uma bombinha de longe Pra ver, ó Ei Ué, o que é isso? Ué, vai a f... Ah O que é isso? Como é que não dá pra pegar? Ah, cara Tô pesado Tô pesado Uh Você achou que eu ia cair, né? Você achou que eu ia cair Calma Cara É massa óssea aqui Beleza Beleza Cara, ó Vamos jogar As coisas pesadas Vamos jogar as coisas pesadas É Vamos jogar tudo Vamos jogar tudo Beleza Caramba Ó Uh Vinte e nove meses Vendo você jogar esse jogo Ao Pírio, Galgal Tamo junto Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe Ah Essa calça aqui Já vai de larva Essa calça aqui Já vai de larva É Ah Isso aqui também Beleza Tá aí Tá pego, rapaziada Tá pego Tá pego É isso Deixar o setzinho aqui Da vitória O martelinho O martelinho Também já Já vamos botar ele aqui De base Aqui O escudão Ah, isso aqui é tudo Flametal, né? Aí, tudo flametal Cara, os minérios de flametal Tá rolando Ó, vamos jogar os flametal Pra cá Vamos jogar essas bombas Pra cá Porque agora A exploração Tá por nossas contas Ó Movimentação É Eu não vou arriscar, velho Aí Cadê? Cadê o flametal? O cabeção Acaba logo esse jogo Tá difícil, cara Tá difícil Pô, tá vendo Que tá difícil, bicho 30 meses Quase meio século Ramon de Nuna Fure Beleza Cara 27 flametal E mãe Pô, será que Algum desses É um É um stackzão Não, né? Ah, vamos ver, velho Esse jogo exige tanto Que mais valia Tá jogando um E no ar Pedir Era menos sofrimento É, mas Mas é É isso A gente quer Fazer o que ninguém Nunca fez Nesse chat Tá ligado? Trazer alegria Trazer alegria Ao povo, velho É É Cara Vamos Vamos sair satisfeito Tamo com 430 Barra 450 Eu vou deixar a caveira ali Vamos voltar Pra base Ó Aproveitar Que a gente tá De massa óssea Ainda um minuto e pouco Tem outra Tem outra pira ali Vai Explode aí Que eu sei que você quer explodir Obrigado pela resenha Nine Hill PNJ Galva Tamo junto, viu? É nóis É nóis, velho Prazer é meu Galvisal Climinha te deixou Adeus Dará Deixou 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 Corre não Cadê o Liminha? Ó Vamos botar aqui Vamos botar aqui Vamos botar aqui Daqui a pouco a gente vem Liminha O Liminha tá chegando Daqui a pouco Beleza Ele tá se preparando Psicologicamente Gal Eu Eu Quer Mas Então Jogar Aquela Pomba Do Night Off The Age Não Ah 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 Aqui resetou Não, não Ainda não, velho, ainda não Um resetzinho começando desde o início Esse jogo aqui já sabendo agora Os pormenores, os perscalços Não seria ruim, a ideia não é ruim Ela só não é aplicável nesse momento, tá ligado? Te amo, Gal Te amo Eu não vou ficar comendo muito Eu vou comer uma comidinha de vigor E é isso, tá ligado? Nós vamos chegar no maneirinho Gal, estou muito feliz Meu sobrinho de seis meses acabou de aprender a falar Acredito que na obrigação As primeiras palavras foram Larga essa bomba, Gal E depois voltou ao silêncio Caramba Dez meses Ó, a gente tá aqui Tá do lado da base, velho Tá do lado da base, relaxa Pelo que vi, o Limas não joga mais esse jogo O bicho tava quase chorando Viu a tiltada dele antes de jogar? Preparado para zerar sozinho? Não ligue para o chat É o melhor jogo de todos os tempos Eles te colocaram aí Agora que aguentem Te amo Isso é verdade, velho Gal, Gal, de verdade Explica Quando você mora E pra gente ficar feliz Que você tá perto de abandonar Ou triste Porque tá longe de zerar Ah, eu não sei Eu nem entendi, eu acho Não liga para o que o chat fala O jogo é bom E o problema não é o jogo Mas sim a mula Que comanda o boneco TMJ Gal Ah, mas todo mundo é mula Tá ligado? Todo mundo é mula Todo mundo é mula Todo mundo é mula Opa Opa Cara, ó É o lance A gente Eu não morro mais nesse jogo Passo número um Não morro mais Passo número dois É um negócio Cria-se um clima Que é um clima tipo assim Quando as coisas estão tranquilas Você fica meio que na arrogância Da tranquilidade, tá ligado? Não, pô, tá tranquilo E se tá tranquilo Eu tô de boa, velho E se eu tô de boa Tá beleza, tá ligado? E aí cria esse clima De que Que é tudo muito fácil Quando não é Não é Não é Não é Não é Não é Pô, só queria Tudo um grande Tudo um grande Uma grande festa, tá ligado? Ó, mais 70 O ano é 2050 A Fury venceu o Major A G3X venceu a Kings League E você ainda não zerou? Resetou Cara Eu não consigo entender Como que, tipo assim Chega lá E o negócio não pega Não tem nada no inventário Tem um inventário Já teria desistido dele Já teria desistido dele Não, não, 90 90% desistiu 90% desistiu já Tá de noite? Não tá de noite, né? De noite Cara, o passaralho de fogo O problema é Essas paradas que vai pegando, velho Passaralho de fogo tá Ó, ali é os loot Ó, a noite eu não tô vendo ninguém Ninguém pode me ver, não é? A regra é clara, ó Não tem ninguém me vendo Uma coisa é real Valium é bom E é o jogo mais desafiador Que já passou por aqui Que barulho é esse? Se eu não olhar Valium esposo os bagres da tribo Daqui cinco anos Lembraremos quem zerou E quem mamou Nossa, são dois cachorros Eu tenho que tirar eles pra longe, velho Morrer longe Gal, depois de zerar Não esquece de fazer Acuna articula Cara, agora Vamos treinar a movimentação Tá ligado? Vamos treinar a movimentação Gal, depois de dez anos Voltei na BGS e tinha dois sonhos Conhecer vocês da tribo E ter um stand da furia Pra comprar a camiseta F e Ripei nos dois F Salve, Gal Manda um salve pro meu amigo Matheus Peludinho Que está assistindo E é o maior F.A. de Valium da história Matheus Peludinho Um abraço, Matheus Tiramos todos os bichos É parte do processo Pelo menos não tem, ó Sem dreno de habilidade Eu nem sei como o jogo Deixou isso, tá ligado? Acontecer Eu nem sei como o jogo Ele deixa esse sem dreno de habilidade Sabe? Tipo assim, nesse momento O jogo sabe Que você vai morrer E que você vai morrer Muitas vezes em seguida E ele não tira a sua habilidade Do seu boneco Senão você zeraria o boneco, né? Não, tá no fácil KKK Imagina, tá Beleza Te amo Não Pô Vai ter que ir preparado Vida cheia Assim de armadura É um pãozinho É um pãozinho De 70 de vigor E é isso Tente descer na primeira parada Porque quanto maior a distância Maior o custo do retorno Isso não é sobre trens Caramba, velho Que forte essa reflexão, hein? Descer Pegou o trem errado Teve gente que desceu Nessa primeira parada, velho Teve gente que desceu Nessa primeira parada E tá feliz, velho Retornou rapidinho A vida Normal, né? Vida Ó Pô, o passaralho Tá lá ainda, velho Em cima do loot Não é possível, tá ligado? Aí o jogo tá Aí o jogo tá Escolachando, velho Não pode ter cachorro lá E não pode ter O passaralho, velho O passaralho foi pro outro lado Lá, ó Ele fica Quando você vai parar De jogar esse jogo De varzer É melhor assistir O jogo do Brasil Do que esse jogo Não, pô Mas o jogo do Brasil Foi um jogaço, pô Ah, faltou alguma coisinha lá Faltou, tá ligado? Faltou Mas agora a gente Caralho, que ambiente hostil Não sei qual objetivo estão buscando Do meio perdido É É É Não, não é quem morre mais F Beleza Ó Não é quem morre mais Objetivo Isso eu já 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 Essa é a maior prova de amor Que já fiz pra alguém Fica assistindo você jogar esse jogo horroroso Alegria Que alegria Pra quem Isso é torturado Não, pô Oh, oh Eu tô sem escuro Vamos Ele espera eu bater Tá ligado? Ele espera eu bater Pra Beleza 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 Cara A gente pode Voltar Mas a gente vai pegar o nosso loot inteiro Eu não sei o que sobrou lá Tá ligado? Eu não sei E se o que sobrou lá foi a coisa mais importante A gente vai voltar com o nosso loot inteiro Nossa Ele viu a gente? Não viu, né? E aí, Alvin E aí, Alvin Toma, Alvin O que é que tem aqui? Ah Beleza 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 Voltamos, rapaziada Nossa, mais um Alvin Ah, de onde você apareceu, Alvin? Beleza 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 Tranquilo Ó Ó Isso daqui É um upgrade gigante Tá ligado? Salve Nada Acabei de amassar o Alvin aí, velho Acabou de ver a aula aí Sobe, sobe, sobe Sobe Deixa eu ver Quase dois meses sem acompanhar sua live Boa Cara É um grande abraço, velho Um grande abraço, velho Você é muito resiliente Obrigado Estamos aqui, ó Na resiliência, velho Na resiliência O jogo é bom? Não O jogo é legal? Não O jogo é divertido? Também não O jogo é difícil? É Gal, bom dia Bom dia Está se criando um clima para ver sua derrota nessa tribo É Isso é uma vergonha para os povos gauleses, visto que eram conhecidos por sua ousadia, bravura e resiliência Pois é Os romanos estão querendo derrubar a galha Precisamos apartar os invasores Está difícil, velho Está difícil Está difícil E chove, velho Chove Calor Chove Ó Agora Por que que foi importante? Porque a gente voltou com 28 flametal Que é o minério novo, né? É o minério novo É o minério novo